Sempre que você quer concordar com uma pessoa, você usa a palavra OK? Nesse vídeo, eu vou te mostrar várias outras possibilidades de respostas. E não esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. OK é uma palavra que vem do inglês, mas acabou se popularizando internacionalmente como uma forma de concordar com aquilo que a outra pessoa está falando. Mas, como em outras línguas, também existem outras palavras com o mesmo significado. E essas palavras são até mesmo mais utilizadas do que a palavra OK. Vamos ver quais são elas. A primeira expressão, que na verdade é a base pra todas as outras que eu vou falar, é a expressão Tá bom. Como eu já falei em outros vídeos, quando nós falamos informalmente, nós substituímos a palavra ESTÁ simplesmente pela palavra TÁ. Então, a expressão Tá bom é exatamente a mesma coisa que ESTÁ bom, no sentido de que ESTÁ bom para mim. E como nós gostamos de encurtar as coisas, você não precisa nem falar Tá bom. Você pode falar simplesmente TÁ. E, inclusive, você pode juntar a palavra TÁ com a palavra OK e falar a expressão Tá OK. E essa expressão Tá OK ficou muito popularizada no Brasil porque é muito utilizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E quando você concorda com tudo que a pessoa está falando e quer direcionar a conversa para o final, você pode utilizar a expressão Então Tá. Aham, aham. Então tá. Depois eu te ligo. Tchau, tchau. E em português, muitas das palavras que nós utilizamos para perguntar como a outra pessoa está também podem ser utilizadas como OK. Por exemplo, o mais comum, tudo bem. Mas, além dessa expressão, existem outras duas que eu gostaria de mencionar que todos os brasileiros entendem. São as expressões BELEZA e TRANQUILO. Beleza? Tudo bem? Então agora você pode clicar no like para me ajudar com esse vídeo, tá? Por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar outros dois vídeos para você continuar aprendendo português. Aqui na tela eu vou deixar outros dois vídeos para você continuar aprendendo português.